Eu quero fazer uma reflexão rápida com vocês, tem uma história que eu gosto muito, e ela diz que no bairro dos Estados Unidos, o indivíduo mudou para uma grande chácara, e ao lado da casa dele, o homem tinha uma grande propriedade, e ele viu aquele quintal vazio, e ele gostava muito de plantas, e ele notou que algumas semanas depois, o homem, ou seu vizinho dessa grande propriedade, ele cavou algumas covas, e começou a colocar algumas mudas, mas o vizinho notou que ele colocava pouca água nessas mudas, ele não aguava com tanta frequência, e o vizinho então, começou a ficar preocupado com a integridade daquelas plantas, e a possibilidade delas morrerem, ele aguava, mas não com a frequência que o seu vizinho esperava, e que olhava da sacada, por muitas vezes ele viu as folhas, daquelas mudas, murchando, e sempre o vizinho colocava pouca água, um tempo depois, essas mudas se estabeleceram, não era aquilo que o vizinho esperava, olhando para a casa de seu próximo, mas algo muito mais esquisito começou a aparecer, volta e meia aquele homem aparecia no quintal, com um chumaço de jornal bem grosso, e fazia questão de passar por todas as mudas, sempre dando algumas pancadinhas nas mudas, o homem nunca tinha visto aquilo, e era algo que soava para ele muito estranho, durante um bom tempo ele viu o seu vizinho, dando pancadas naquelas pequenas mudas, que ainda não estavam tão encorpadas, um ano depois, a empresa deste homem o transferiu para uma cidade bem ao norte dos Estados Unidos, e depois de 20 anos, ele volta à sua cidade e tem a curiosidade, e tem a curiosidade de ver a casa onde morava, aquela semana um furacão havia passado por lá, e alguns estragos tinham acontecido, e ao entrar na rua de sua antiga casa, ele reparou que a maioria das árvores estavam tombadas, estavam caídas, mas quando ele da calçada olhou para a sua antiga casa, ele viu ao fundo, a casa de seu vizinho, árvores sadias, grandes e fortes estavam lá, e o vento do furacão sequer havia derrubado o rumo, ele então foi ao vizinho para cumprimentá-lo, e durante esse cumprimento ele falou com o vizinho, e lembrou de quão estranho era o comportamento dele, no que diz respeito àquelas árvores, e finalmente, ele perguntou por que ele aguava tão pouco, e o vizinho disse para ele, porque eu tinha o intuito, de que as minhas árvores não tivessem água com facilidade, para que elas pudessem aprofundar suas raízes, e tirarem a água do mais fundo possível, mas eu também estranhei por que você batia nelas, e ele disse, porque eu sabia, que a nossa região volta e meia é visitada por furacões, e desde cedo, eu ensinei as minhas árvores a lidar com as intempéries, com as dificuldades, e por isso nenhuma delas caíram, hoje mais uma vez eu quero fazer com a igreja, e acho muito propício, uma reflexão sobre uma palavra que Deus me deu há mais de dez anos atrás, cujo tema é, aprendendo com as tempestades, todas as vezes que as tempestades se levantam, elas não tem, a autorização e nem o poder suficiente, para destruir a nossa vida, tempestades que vem na direção daqueles que servem a Deus, elas seguem junto com o cumprimento da palavra de Deus, que todas as coisas, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, todas as vezes que você se depara com uma diversidade, normalmente ela tende a retirar de ti, algo que você sequer imaginaria que tinha, forças que você jamais imaginou, que foi capaz de acessar, Davi jamais imaginou que seria capaz de vencer, um oponente tão grande, até o aparecimento de Golias, quem é Golias? Golias é um homem grande, externo, que revela um homem grande, interno, no menino, Golias é alguém que faz Davi se lembrar de leão, de ursos, de batalhas passadas, de adversidades anteriores, que não venceram, nós precisamos entender que quando as tempestades vierem, onde quer que seja, em qualquer área de nossa vida, elas tem um único propósito, revelarem nós, forças, capacitações, que nós nem imaginávamos que tínhamos, já ouvi de muita gente dizer, eu jamais imaginei pastor, que eu conseguiria vencer nesse ambiente, eu jamais imaginei, que eu teria habilidade para resolver isso, pastor eu tenho certeza, de que se eu tivesse sozinho, eu teria perdido, mas eu não perdi, porque Deus foi comigo, então eu preciso que você tenha sensibilidade, de fazer a leitura, está certo? Então eu vou te mostrar quatro tempestades, rapidinho, num resumo, abra sua Bíblia, coloca aí na tela que fica mais fácil, rapidinho, mas se você gosta de anotar, vai aí, Jonas, capítulo de número primeiro, deixa eu ler o texto inteiro para ficar mais claro para a maioria, Jonas 1, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, vamos lá, vamos ver o que ele está dizendo, levanta-te, vai a grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim, e Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou pois a sua passagem, repita comigo, pagou pois a sua passagem, isso, e desceu para dentro do navio para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor, verso 4, mas o Senhor, mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande, uma grande, e o navio estava para, verso 5, então, temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar, as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do peso, Jonas porém, desceu para nos lugares do porão, e se deitou, e dormiu um profundo sono, presta atenção em mim rapidamente, Deus vai conversar com seu profeta, e dará a ele uma missão, Deus manda Jonas ir a Nínive, uma cidade de um povo duro, que agia com mão forte, subjulgava através das forças seus inimigos, e muitas vezes sobrevivia, na maioria do tempo, de despojos de guerra, Deus diz a esse profeta, vai a Nínive, e clama contra ela, porém Jonas, não gostou da ideia de Deus, não era agradável para ele frequentar aquele lugar, não era agradável para ele ver aquele povo, merecendo um arrependimento e uma transformação, então Jonas, resolve fazer o oposto, ao invés de ir, um pouco mais ao oriente, para Nínive, ele prefere descer a Jope, certo, e no porto de Jope, pegar um navio para ir para Tarsis, para Espanha, para o lado contrário, no Mediterrâneo, ali então, Jonas, vai comprar uma passagem, vai entrar numa embarcação, para desobedecer a Deus, o texto diz que enquanto ele está naquele navio, uma tempestade se levanta, e o que que essa tempestade veio fazer? Essa tempestade tem uma missão, ela quer conversar com alguém, e com quem? Com quem será que essa tempestade quer conversar? Com o mestre do navio, o capitão do navio, a tempestade quer saber por que que ele vendeu o ingresso do seu navio para um desobediente, a tempestade quer saber por que é que ele deixou aquele cara entrar na sua vida, no seu ministério, na sua família, nos seus negócios, porque tem tempestade que vem na minha e na sua direção, com uma única função, denúncia, dizer para mim e para você, que esse tipo de gente, esse tipo de comportamento, esse tipo de negócios, esse tipo de alianças, não podem fazer parte de nossa história, essa é a mensagem que a tempestade vem, ela começa a chacoalhar o navio, todo mundo tem medo, e quem é que está trazendo aquela tempestade? Um desobediente? Se tem uma coisa que precisamos ter o máximo de sensibilidade para identificar, é quando Deus está tratando alguém, quando alguém estiver sofrendo, por favor, antes de se meter no sofrimento dos outros, descubra que tem alguém que ama mais essa pessoa do que você, e esse alguém é Deus, antes de ajudar alguém, pergunte a Deus, se é para você fazê-lo, porque quando você se mete na vida de alguém, que Deus quer tratar defendendo a pessoa, você vira o capitão do navio, ah o cara quer me desobedecer, quer, vou entrar no capitão, Deus falou, vou afundar, o capitão desobedeceu a Deus, sim ou não? Sim ou não? Não, ele nem profeta é, nem sabe de nada, mas vendeu o ingresso do barquinho dele, por Jonas entrar, eu não sei se você reparou, mas preste atenção nesse texto, temer os marinheiros, e clamava cada um ao seu, e fazia o que? O que que eles faziam? Lê para mim, jogavam fora, as coisas de valor, eles estão perdendo as coisas de valor, jogando fora do navio, quando fora do navio deveria estar? O Jonas, preste atenção, está assim de gente, perdendo o que não precisa perder, porque não tem coragem de jogar fora, aquilo que precisa jogar, nós precisamos ter a sensibilidade, a tempestade veio, veio, o que que ela está querendo afundar meu navio? O que que é? Será que ela tem o cunho de denúncia? Então o que que é? É meu comportamento? tá bom, o que que é? O que que eu estou, o que que está acontecendo? Para que eu enfrente tudo isso? Eles começam a jogar fora, e perdem o que não precisa perder, a tempestade para quando eles jogam a carga fora? Não, então o capitão do navio, começa a vasculhar seu navio, porque nem sempre o que vai te levar para o fundo, é fácil de enxergar, está diante dos seus olhos, às vezes o que vai te levar para o fundo, é aquilo que você nem percebe, que está escondido, tem gente com comportamento tóxico e nocivo, e sequer é capaz de identificar, porque tem aquilo, às vezes precisa de um profissional da área psicológica, eu vou falar para vocês, isso aqui ó, que eu tenho, é herança de uma depressão que eu tive, foi muito forte, eu fui para o sítio, eu não queria mais vir para a igreja, eu não queria tomar banho, eu não queria comer, eu não queria fazer nada, estava cansado, sei lá, troço doido, se você já teve depressão, você sabe o que eu estou falando? Só que eu não sabia por que motivo, aí minha esposa ligou para uma amiga, doutora Ilma, doutora Ilma foi lá no sítio, ela e seu esposo, veio lá de Vitória, foi lá, sentou e falou comigo, Cláudio, converse comigo tudo, fala da sua vida, eu falei, o que é que minha vida tem a ver com essa depressão? Está querendo é fofoca, e eu comecei a narrar minha vida para ela, meu pai casou tantas vezes, me dava para uma família aqui, que me jogava para outra lá, que eu ia para outra lá, e que eu ia para outra lá, e que eu ia para outra lá, e que eu ia para outra cá, e aí agora eu era pastor de igreja, e aí, moral da história, ela descobriu que todas as vezes que alguém ia embora da igreja, por qualquer motivo, eu sentia a dor da rejeição dos lares que me mandavam embora, agora você pensa só, se eu não ia morrer, com uma igreja que todo dia sai gente, chega gente, sai gente, chega gente, sai gente, eu não sentia dor nenhuma, porque quem chegava, só sentia a dor porque quem ia, quando eu identifiquei o miserável do Jonas, aliás nem fui eu, fui ela, quando ela falou, Cláudio, você não, aí o que você faz? Eu falei, eu tenho o prazer de construir, ela falou, o que você sente depois que constrói? Vontade nenhuma de entrar no lugar onde eu construí, olha que loucura, aí ela me disse, sabe o que é isso Cláudio? Você só constrói para mandar uma informação para você mesmo, que ninguém nunca mais te manda embora daquilo que é seu, mas é só você terminar de construir que você não quer entrar, aí você vai construir outra coisa, menino pensa, numa cura instantânea, eu falei, é isso? Ah, então tá bom, me deu algumas ferramentazinhas e eu fiquei bom, porque se você não sabe o que te leva para o fundo, às vezes é aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela decepção, lá em 1945, assim que a guerra acabou, e você guarda isso dentro de você, você conhece alguém assim? Porque tem gente que parece cemitério de coisa ruim, pois bem, tem tempestade que só vem para denunciar, que tem algo dentro de você que precisa sair, pegaram o Jonas e levaram para fora, aí falou, Jonas, quem é tu? Ele falou, eu sou hebreu, desubedici a Deus e entrei no seu navio, ele falou, pô cara, tanto navio para tu entrar, tu entrou justamente no mesmo resumo seu que deu para comprar o ingresso. Sabe o que é mais interessante dessa história? É que o Jonas disse que o problema era dele, ou era ele, mas ele pulou? Sim ou não? Porque o problema não vai embora sozinho. Se tem uma coisa que um problema ama, são pessoas adaptáveis. Pensa num lugar onde o problema gosta de se estabelecer, é naquele casamento onde as pessoas se adaptam com facilidade, é na vida daquelas pessoas que são altamente adaptáveis, porque pessoas que se adaptam não costumam mudar de vida, elas se adaptam. O Jonas falou, o problema sou eu, mas eu não pulo. Vocês que tem que me jogar fora, você está entendendo? A decisão é sua. A tempestade aparece, diz onde o Jonas está, você sabe que é o Jonas, mas a hora de jogar ele fora, dá uma dó. Por quê? Porque às vezes o Jonas é seu namorado, o Carlos. Mas você já tem 35, só sobrou o Carlos. O senhor já está naquele dilema, aquele que vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Pastor, se não for o cara, quem vai ser? Está assim de gente, que quando chega a hora que necessita tirar algo ou alguém da sua vida, fica com dó, com pena, de tirar aquele funcionário, de remover aquele amigo, de mexer no distanciamento daquele parente. Às vezes quem vai levar para o fundo, ser para o fundo, é sua mãe. Tem uma mãe que é âncora. É. Se você ver a cara de algumas pessoas. Achou, seu Jonas, não é? É porque às vezes a véia que vai acabar com o seu casamento. E ela não tem nem má intenção, não. Ela é só um instrumento do inimigo, que nem trabalha full time, às vezes é freelancer. Entendeu? É um serviço de motoboy. Ou de sogra, boy. Você consegue entender? Mas tem tempestade que é só para denunciar. Posso ouvir um amém? Isso. Não vou me deter muito nessa, não. Marcos 4, 7. Te mostrar um ambiente bem tempestivo, bem perto. Certo? Coloca para a gente. Eu falei Marcos 4, 37, perdão. Eu falei 7. Isso. Levantou-se um grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Vamos lá? E ele estava na popa do barco do bimbo, sob uma almofada, e despertaram, dizendo, mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, disse, almakala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bondança. E disse, por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para mim aqui, que eu quero falar com você. Outra tempestade. Ao contrário da primeira, essa não vem denunciar nada. Porque nem todas as tempestades trazem consigo a mesma missão. O que é que essa tempestade quer? Vamos lá. Jesus diz aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Vamos para o outro? Isso. Assim que Jesus diz isso, ele entra no barco e vai dormir. Mas antes de dormir, ele disse o quê? Passemos para o outro? E ele foi? Mas ele disse o quê? Enquanto você não falar, eu não paro. Ele disse o quê? E ele foi? E o que é que ele fez nessa ocasião? O papel dele. Qual era a missão dele? Dizer, vocês vão para o outro? E eu vou? Mas enquanto isso? Enquanto isso, vocês vão. Mas se vier tempestade, problema, desafio, obstáculo, eu já falei que vocês vão para o outro lado. E se eu falei que vocês vão para o outro lado, vocês vão e pronto. Não tem tempestade, não tem problema, não tem crise, não tem nada. Porque eu falei. Então tem tempestade que ela só vem para mostrar para você que Deus está no controle de tudo. Não é denúncia, não tem nada de errado. Porque tem gente também que não pode ver uma tempestade que já acha que é pecado. Ah, está no vento. Oh, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Oh, estou no pecado. Você vai conversar com os irmãos que dizem. O que é? Abre esse coração seu. Alguma coisa você fez. Fala, 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 pecador. Você fala, não fiz nada, fez. O que é isso, exorcista? Às vezes não é a denúncia. É só para mostrar o poder de quem está no mesmo barco que você. Ele falou, passemos. Quando ele disse passemos, ele disse, eu vou junto com? E vou, mas vou dormindo. Porque eu já fiz o que eu tinha aqui, que foi autorizar você a atravessar. Foi dormir, e quem é que vem? A tempestade. Porque se tem uma coisa que para crente é com fartura, é tempestade. Não tem miséria. Todo dia entra uma. Antes de uma ir embora, você já está vendo o outro. É ou não é? E Jesus está dormindo, e lá vem o vento, e chacoalha. Eu imagino eles olhando para Jesus. Aí, vai morrer dormindo. Essa porcaria vai afundar, hein? Pensa. Pensa. O Tomé falando. Acho que vai afundar isso, hein? E o Pedro pensando. Se afundar, eu vou nadando. Quero ver Mateus, que é cobrador de imposto. Não sei nem se ele sabe nadar. Aqui é a tribulação lá dentro. E vão afundar. Não vão morrer. Não vão perecer. Até que alguém vai lá em Jesus e acorda. Eu não sei nem se ele estava dormindo. Falei, ô Jesus. Todo moriado, ó. Jesus. Eu imagino ele levantando, pensa. E que foi, gente? Chegou? Chegou a tempestade. Ele está querendo afundar a gente. O senhor não está vendo que nós vamos morrer? Jesus deve ter falado. Eu falei e passei, irmão. Ele olha para o vento e diz. Ô vento! Cala essa boca. Ô mar, fica quietinho. Não quero nem marola. Agora é piscina. O vento parou de soprar. O mar ficou calmo. E o discípulo falou. Gente, quem é esse? Como quem é esse? Esse é Jesus que você está andando um tempão do lado dele. E às vezes você precisa de uma tempestade para saber quem é ele. Porque sem ela, você não conhece. Tem tempestade que ela só vem para mostrar para você o poder do Deus que você... A hora que você reconhece, o problema se desfaz. Sim ou não? E vamos para outra tempestade, para não demorar muito nessa. Se não, fica numa tempestade só. Mateus 14, 24. Esse é um ambiente também um pouco complicado. Vamos lá. O barco já estava no meio do mar, açoitado pelas? Porque o vento era? Isso. Mesmo que uma tempestade noturna, ela acaba atingindo o barco que Jesus está com seus discípulos. O que essa tempestade quer? O que esse ambiente ele deseja? Será que é uma denúncia como a de Jonas? Será que é revelar o poder de Jesus que está dentro do barco? Bom, de denúncia não é. De Jesus dentro do barco também não. Porque nem dentro do barco ele está. Então, o que que essa tempestade vem trazer? O que que esse ambiente? Três horas da manhã, tudo escuro. O vento soprando, a água querendo entrar. Jesus aparece andando sobre as águas no meio desse ambiente. E dentro do barco começam a acontecer algumas coisas. A primeira é um temor muito grande. Pois eles estão num local que não é a realidade da maioria de seus discípulos. Apenas de quatro que eram pescadores. Os outros oito não estavam preparados para aquilo. Segundo, tem um indivíduo andando em cima d'água e alguém já gritou que é fantasma. Então, o caos está estabelecido. Mas o que que isso vem trazer? A iniciativa de alguém que está dentro do barco. Tem tempestade que acontece num grupo, mas que só vai dar a lição para uma pessoa só. Tem tempestade que vem numa família com o propósito de criar um novo estilo de vida para apenas uma pessoa. No meio daqueles doze discípulos, se levanta Pedro e diz, eu gostaria de ir andando até onde o Senhor está. Tem alguma coisa de errado. Mas preste atenção, porque a palavra de oferta vai fazer muito significado para você agora. Qual era o local mais seguro nessa ocasião? Qual era? O barco. Se você estivesse lá, onde você ficaria? Essa é a questão. Nós queremos viver o incrível, sensacional, o extraordinário, provar, vencer, romper. Onde? Dentro do barco. A vida está esperando você fazer para ela e por ela o que você nunca fez. Para que ela possa te devolver o que nunca te deu. Quando Pedro diz, eu quero ir aí fora, Jesus era para dizer, não! Não tem nada aqui, Pedro. O que você quer vir fazer aqui, onde eu estou? Se eu estou indo para aí. Mas Jesus disse para Pedro, vem. Vem, Pedro. Viva seu milagre e dê uma lição em todos os outros que não têm coragem de sair do barco. Tem tempestade que só vem para mostrar para você que você é capaz de viver e mostrar para quem está perto de você que se tivesse coragem de agir, viveria a mesma coisa. Por isso que a Bíblia diz que nós somos sal e luz. Porque o nosso estilo de vida precisa inspirar outras pessoas. Tem tempestade que só vem para isso. Qual é a finalidade dessa tempestade? criar em Pedro um posicionamento, uma postura. Pedro sai do barco, vai andar com Jesus sobre as águas. E quando ele volta para o barco, quem está dentro do barco diz o quê? Vamos lá. Bota o 25. Vamos embora. 26. Vamos lá. 27. Vamos embora. É porque eu não sei qual é, vamos embora. É isso aí, vamos embora. A gente vai chegar lá. Vai embora. Já está no último? Tem o 32? 32. 33. Então aproximaram-se o que estava no barco e adoraram, dizendo... Qual é a diferença entre esses caras e Pedro? É que Pedro descobriu que Jesus era o Filho de Deus enquanto ele estava fora do barco. Vamos imaginar um culto desse depois dessa passagem? Vamos supor agora que eu chamasse os discípulos de Jesus. Subam aqui os 12. E todos viriam aqui em cima e eu desse o microfone para eles e eles dissessem para todos vocês como testemunho. Gente, esta semana nós vimos dois homens andando sobre... Pedro poderia dizer, preste o microfone aí. Só para ficar claro, gente. Um dos dois era eu e o outro era Jesus. tudo ficou. Você consegue entender isso? Tem tempestade que ela vem para mim e para você. Com a oportunidade de vivermos o incrível, o sensacional, de andarmos sobre as águas, de ultrapassarmos os problemas. Vamos para a última e eu termino aqui? Vamos embora. Atos dos apóstolos. a pior das tempestades. Capítulo de número 27, verso 18. Andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Note. Jogaram a carga fora. ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a amarração do navio. Presta atenção. Eles começam a tirar toda a resistência ao vento. Ok? E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma pequena, uma não pequena tempestade. Fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, fora na verdade razoável, ó varões, ter me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Mas, agora vos admoeço, que tenhais bom ânimo, porque não se perderá uma vida de nenhum de nós, mas somente, mas somente, nenhuma vida se perde, mas se perde, ó, preste atenção que todas as outras tempestades, o barco chegou. Essa não. Essas pessoas não morrem, mas o barco, ele se despedaça. Vamos lá? Porque, esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. portanto, ó, varões, tem de bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar numa ilha. Vamos lá, pode colocar. Isso. E quando chegou a décima quarta noite, sendo impedidos ou impelidos de uma e outra banda do mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos a alguma terra. E lançando o prumo, acharam vinte braças, passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam quinze braças, estão fazendo a leitura que está ficando mais raso, está chegando próximo à margem, certo? E temendo ir dar em alguns rochedos, lançaram da popa quatro âncoras desejando que viesse o dia. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo, lançar as âncoras pela proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se esses não ficarem no navio, não poderei salvá-los. Então, os soldados cortaram os cabos e o batel e o deixaram cair. Enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos que comessem alguma coisa dizendo, é já hoje o décimo quarto, preste atenção, quatorze dias de tempestade, certo? Que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Vamos ora, portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E, havendo dito isso, tomando pão e deu graças a Deus na presença de todos e partindo começou a comer. e, tendo já todos bom ânimo, puseram também, ou puseram-se também a comer. A tempestade vai rolando, pode ir embora, meu irmão, vou terminar com a leitura, bota o 38, isso, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar, e sendo já dia, não reconheceram a terra, certo? Enxergaram, porém, uma enseada que tinha uma praia e consultaram sobre o que deveriam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela maior ao vento, dirigiam-se para a praia. Dando, porém, num lugar de dois mares, eles encalharam ali o navio e fixa a proa, ficou imóvel, mas a popa abria-se com a força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem todos os presos para que nenhum fugisse, escapando a nado. Mas o centurião querendo salvar a Paulo, lhes estorvou dizendo, estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e que se salvassem em terra e os demais em tábuas e outros em coisas do navio. Assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Presta atenção em mim. Eu não sei quanto tempo você enfrenta a sua tempestade, mas eu tenho uma notícia ruim para te dar e uma boa. Primeiro, não dá para escapar ileso de todas as tempestades. Eu não sou nenhum tolo e já vi tempestades acabar com o casamento. O homem consegue sobreviver ao divórcio e a mulher também refazer a sua vida, mas aquele casamento destruiu. Eu já vi doenças serem capazes de matar o corpo, mas não ter força o suficiente para matar a alma. eu já vi negligência de pais que fez com que seus filhos afundassem em drogas, em comportamentos incorretos. Mas eu não sei se você reparou o que Paulo disse a esses indivíduos no meio da tempestade. Eu avisei a vocês que não era para ter saído. Eu falei com vocês que essa viagem não ia terminar bem. Eu avisei. Me parece que o que Deus está dizendo é o seguinte. Eu estou sempre buscando uma maneira de alertar vocês. Mas está aí. Beleza. Nenhum. Todos. Tábuas, coisas do navio, tudo aquilo que flutuava se tornou um ambiente onde eles pudessem se apegar. é verdade, mas o navio afundou. O navio não chegou. Infelizmente, tem tempestades, irmãos, que vai afundar seu casamento. e sabe porquê que vai? Porque você não escutou as orientações. Vai falir sua empresa. Vai. Vai matar seu corpo. Vai. porque você recebeu avisos que era para cuidar da sua saúde. Que era para você fazer seus exames. Que era para você tomar seu remédio. Que era para você mudar sua postura com a sua esposa. Era para você mudar sua postura com seus filhos. Mas, infelizmente, a mensagem não foi ouvida. E o que que aconteceu? O navio afundou. Eu acho que vale a pena levarmos hoje o exemplo dessas tempestades. O que que ela pode fazer? Às vezes, é só uma denúncia. Pegue, tire da sua vida e a tempestade passa. Às vezes, é para mostrar eu estou dentro do navio e eu disse que você vai passar e você vai passar porque eu disse. Às vezes, eu estou fora do navio e quero causar dentro do barco, certo? Dentro de você um movimento para que você consiga ir lá fora e andar sobre as circunstâncias. E aqui, vale uma alerta. Por muitas vezes, eu já vi meu casamento encalhado aqui e as ondas batendo querendo despedaçado. Eu já vi. Eu tenho 31 anos de casado. Você pensa que a pauta de divórcio nunca circulou no meu casamento? Já. Mas, atento aos sinais. Graças a Deus, sempre deu tempo de tomar uma providência. Vamos sair daqui hoje entendendo que as tempestades vêm e elas não têm o propós de nos afundar, apenas de nos ensinar. Você pode fechar seus olhos? Pai, em nome de Jesus, não é a primeira tempestade que enfrentamos, não é a última que iremos enfrentar, sabemos que cada uma delas traz consigo uma mensagem, sabemos que quanto mais rápido fomos capaz de identificar a mensagem, mais rápido ela vai passar, que nenhuma dessas tempestades cheguem ao limite de afundar a nossa embarcação, continue conosco, Senhor, pois a tua misericórdia fez com que em todas essas tempestades, seja a de Jonas, seja a de Marcos capítulo 4, a de Mateus capítulo 14, ou a de Atos dos apóstolos, por isso continua conosco, Senhor, nos dando forças para vencermos as nossas tempestades, ou as tempestades que vêm sobre nossa vida, continue conosco, Senhor, que venha aí a próxima tempestade e que mais uma vez nós consigamos vencê-la e aprender com ela, leva-nos aos nossos lares, guardado por tuas mãos poderosas, para vivermos a melhor semana de nossas vidas, que seja uma semana de boas notícias, que seja uma semana de bons negócios, que seja uma semana de vitória, te damos graças por tudo, em o nome de Jesus, você pode dizer amém, que Deus te abençoe. amém.